Olá meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre meus 16 perfumes da Avon. Se você quer saber quais são os meus perfuminhos da Avon, vem conferir o vídeo. Bom meninas, perfume é uma coisa muito gostosa, muito particular de cada um de nós, né? Cada um gosta de um cheiro, de uma fragrância, de uma marca. Bom, eu sou assim, não tem esse negócio de marca, depende assim. Se eu gostar do cheiro, eu compro, eu uso e eu recomendo. O primeiro perfume que eu quero falar é sobre o Surrend. Esse perfume da Avon é muito bom, esse perfume é meio amadeirado, ele é muito gostoso. Eu gosto muito desse perfume, mas só que a Avon tirou ele de linha já faz uns anos. Mas eu não queria deixar de falar desse perfume que marcou muito a minha vida e o cheiro dele é muito bom. Eu nunca encontrei um perfume como esse. O próximo perfume que eu quero falar é sobre Fraunways. Fraunways, eu não sei pronunciar, mas é isso aqui. Esse perfume também eu gosto muito, ele tem um cheiro bem assim de baunilha. Ele é muito gostoso esse perfume e eu super recomendo esse aqui. Ele é muito bom, mas a Avon também tirou ele de linha. Paciência, né? Um perfume também que eu gosto muito é esse Jeff Fann. Ele tinha a versão masculina e a feminina. Ele tem cheiro de melancia, meninas. É muito cheiroso. E eu gosto de usar ele no tempo do frio. Ele combina muito, fica muito gostoso na pele no tempo do frio. Super recomendo. Jeff Fann. Francês. Outro perfume que eu gosto bastante é o Etern Magic da Avon. É muito gostoso esse perfume. Marcou muito a minha vida. Ele é muito gostoso. Uma delícia esse perfume. Não sei se vocês estão conseguindo ver direito. Mas ele é muito bom. Outro perfume, assim, que eu gosto muito é esse Florissima da Avon. Olha só que lindo. Ele é super cheiroso. Eu creio que ele tem ainda na revista. Ele tem, assim, no fundo, umas flores, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Olha a tampinha dele, de florzinha. Muito delicado. E fica super lindo na penteadeira. Ó. Lindo, lindo, lindo. E ele é muito cheiroso e muito gostoso esse perfume. Eu gosto muito dele, mas eu uso ele mais, assim, à noite. Eu acho ele cara de noite. É uma delícia. E ele é super barato, meninas. Mas ele é muito gostoso. Muito cheirosinho esse perfume. Outro perfume que eu gosto bastante, eu usei bastante, agora eu não uso mais, é o Wink. Esse aqui. Muitas meninas conhecem esse aqui. Muitas. A Avon tirou ele de linha um tempo também, mas ele é muito cheiroso. Ele é bem docinho. Ele é bem docinho. Um pouco enjoativo, mas ele é gostosinho. Você passa ele à noite, é muito bom. Por que eu, ah, porque você está até perguntando, por que que ela está falando assim, ah, é enjoadinho, é docinho, usa a noite. Porque, assim, perfumes mais, assim, tendência de ser enjoadinho, porque tem perfume que é muito doce. Se você usar durante o dia, você vai passar mal. Se você não for passar mal, quem tiver do teu lado vai passar. Então, eu recomendo, de dia, quando está muito calor, passar perfumes mais, como assim, colônias, coisas mais suaves. Não perfume forte, senão você não vai aguentar. É a dica, é uma diquinha. É, outro perfume que eu quero falar é esse Aromatizique. Ele é muito cheiroso, esse perfume aqui. Nossa, eu, quando eu comprei ele, eu comprei o desodorante também, aerosol e o perfume. Ficou só o perfume. Eu tenho até pena de usar esse perfume, de tão bom. Pra mim, ele é melhor do que o Egeo. Ele não é doce, ele é meio seco. Mas ele é muito bom. Eu super recomendo, meninas, esse perfume aqui. E, creio que a Avon também tirou ele de linha, porque eu nunca mais vi ele na revista. Mas ele é muito bom e é um dos perfumes que eu gosto. Meus 16 perfumes da Avon, ele tá no meio, porque eu gosto muito dele. Outro perfume que eu quero falar é um perfume assim que eu comprei. Ele é lindo demais, a embalagem é esse Stopped Sex. Olha só, tá quase acabando. Ele, eu comprei. A Avon também tirou ele de linha. Ele é muito bom. Tá aqui, ó. Quase acabando ele. Não sei se vocês estão vendo. Ele é meio amadeirado. Mas ele é muito cheiroso. Ele me lembra muito perfume importado. Sabe aquelas... Quando você passa, assim, no shopping, tem aquelas lojas de perfume importado. Ele parece muito, assim, com perfume importado. Ele é muito cheiroso. É um perfume, assim, que eu gosto muito, 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 muito. Que é o Morena Flor Beijo de Frescor. Meninas. Perfume é uma delícia esse perfume aqui, ó. Ó o vidro desse perfume. É azul. Ele é muito cheiroso. É coleção do Vinícius de Moraes. Nossa, esse perfume é um arraso. Ele é bem seco. Ele é muito gostoso, esse perfume. Eu gosto muito dele. Eu já tive toda a coleção desse perfume aqui. Ele é muito bom. Gosto demais. Ele tá quase acabando. Eu comprei também o... O creme para o corpo. Era bom, assim, mas... O que era ruim... É que, assim, o cheiro do... Do creme do perfume não era parecido com o perfume. Então, eu me desgostei um pouquinho. Esses já até joguei fora. Ninguém queria, sabe? Aqueles brilhos também. Tinha uns brilhos muito... Você passava os brilhos, ficava aqueles brilhos muito... Ah, chamava muita atenção os brilhos, sabe? E o cheiro. E ele ficava meio laranja a pele. E o cheiro dele, nossa. Não tinha nada a ver com o perfume. Eu comprei, passar o creme. Se eu não quisesse usar junto, assim, o perfume com o creme. Mas passar só o creme durante o dia e usar, né? Mas o cheiro era tão forte, tão ruim. Que eu falei, não, não tem nada a ver com o perfume. O perfume eu gosto. Super recomendo. Outro perfume que eu gosto muito, 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 muito. É esse... É... É... Out is broken. Out is broken. Da Fergie. Logo quando lançou, também comprei ele. Ele é essa embalagem escura. Ele é uma embalagem preta. Ele tá quase acabando. Gosto muito desse perfume. É um perfume muito gostoso. Ele tem cheiro de jasmin, com... Hum... Com várias flores, maracujá, sabe? Ele é super diferente, esse perfume. Eu gosto muito dele mesmo. A vó ainda... Eu acho que ele tá ainda no catálogo da vó. Ó, a embalagem dele. Eu gosto tanto desse perfume. Gostei tanto desse que comprei o cinza. O Out is broken. Intense. Da Fergie também. Mas esse perfume, confesso pra vocês, que eu não gostei tanto quanto o preto. Ele não... Não tem muito a ver com o preto. Ele é totalmente diferente. O cheiro dele já não... Não é muito, assim... Muito... É... Não é muito bom, igual o preto. Mas eu comprei esse também. Usei bastante. Porque um perfume desse é caro. Se você não usar, o que você vai fazer com um perfume desse, né? E... Outro perfume que eu gosto muito é esse... Boat Girl 007. Foi uma coleção que a Avon lançou. Sobre o 007. Faz bastante tempo esse perfume que eu tenho. Mas ele é lindo. Olha o formato desse vidro. Ele é o meu queridinho. Ele tem um cheiro muito gostoso. Eu ganhei ele de aniversário. Por isso que eu tenho ele até hoje. Eu guardei ele. Porque, nossa... Ele é lindo a embalagem. Gente, olha. Parece uma granada. Com corpinho de mulher. Ele é muito bonitinho. Esse vidro aqui, ó. Gosto muito desse perfume. O cheiro dele é maravilhoso. Ótima fixação. Outro perfume que eu quero falar é Luz dos Olhos Teus. Esse perfume é muito gostoso. O meu já tá acabando. Esse aqui do meu já é o terceiro que eu compro. Quando ele acaba, eu compro outro. Eu não consigo viver sem esse aqui. Esse aqui é muito gostoso. Eu uso esse aqui mais quando eu saio à noite com o meu esposo. Pra namorar, né? A gente namora. A gente sai. Uma delícia. Meninas, esse perfume aqui. Tudo de bom esse aqui. Realmente. Ele é muito feminino. Esse aqui. Você quer arrasar à noite? Passa esse aqui. Muito cheiroso. Não é enjoativo. E ele tem ótima fixação. Falando de outro que eu gosto muito. Esse é o... Gente... Era uma coleção da Salma Hayek. Acho que é assim que pronuncia. Que era Today, Tomorrow, Always. Esse aqui é o Today. Que é o dia. Ele é muito gostoso esse perfume aqui. Olha. Nossa. Ele tem cheiro de jasmin. Ele é uma delícia esse perfume aqui, ó. Olha o vidro desse perfume, gente. Parece perfume lá de fora. Gosto muito desse perfume, ó. Só tem um pouquinho. Porque tá acabando, ó. Mas é um perfume assim que eu gosto muito mesmo. Muito, 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 muito. Que pena que a Avon tirou ele de linha. Mas ele é muito gostoso esse perfume. Muito bom mesmo. Outro perfume que, creio que muitas meninas aí conhecem, é o Petit. Ou Petit, sei lá. Petit. Esse aqui é o Friends. Mas eu já usei o Lavanda e o Rosa. Aquele que tem a embaladinha rosa assim. E a tampinha lilás. Eu tenho até ele por aí. Eu não sei nem onde ele tá. Esse aqui é o que eu mais gostei da Avon. Esse é muito gostoso. Esse aqui pra você sair assim... Hum... Ele tem um cheiro muito bom. Eu super indico. Ele ainda tá na revista. Esse aqui não saiu de linha, não. Esse aqui é muito gostoso esse perfume aqui. Meninas... Super recomendo esse Petit aqui, Friends. Da embaladinha... Da tampinha verdinha. Ele é muito bom. E o último perfume é... Até que enfim, né? É o Morena Flor. Nossa, esse perfume. Olha só tem um restinho de nada. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Tem um pouquinho. Esse aqui me marcou. Esse aqui primeiramente foi o... Foi o primeiro que eu comprei da Avon. Não esse. Mas assim, eu... Na época eu ganhei. Um desse aqui. Ele era uma embalagem mais clarinha. Um vermelhinho mais claro. E eu ganhei. Era um... Tinha um restinho assim. Que são de um dedinho. Um dedinho, sabe? E a pessoa falou... Ah, não quero mais usar. Tal, tal, tom, cê. Aí eu peguei e falei... Será que é bom? Quando eu senti o cheiro, eu me apaixonei por esse perfume. Esse Morena Flor. Ele é muito gostoso. Realmente esse perfume traduz a beleza da mulher. Porque ele é muito cheiroso. Ele é muito gostoso. Eu gosto desse perfume. Não tenho nada pra falar dele. Ele é uma ótima fixação. Ele é duradouro na pele. E esse aqui já é o meu... Nem sei. Já perdi as contas. Mas esse aqui já tá acabando. E eu indico esse aqui, ó. Morena Flor. Muito delícia. Da coleção do Vinícius de Moraes. É isso aqui, meninas. Bom, meus amores. Espero que tenham gostado. Tá? Um super beijo. E até lá. Tchau. Tchau.